Música Aqui ao meu lado o Fábio Escopeta, ele que é um dos 100 mais influentes na área da saúde, categoria tecnologia. Fábio é da IBM e como é para você estar recebendo hoje esse prêmio na área da saúde? Bom, uma premiação como essa é bom para confirmar a importância do trabalho que você fez no passado até então, mas eu acho que mais importante, coloca mais pressão no que você vai fazer no futuro. Eu acho que uma premiação é sobre o futuro, não necessariamente passado. Ela fala do seu potencial de transformação. É um orgulho muito grande. A gente fica bastante feliz depois de todos os esforços em 2015, ver esse reconhecimento e dar ainda mais vontade para a gente trabalhar esse ano e continuar contribuindo para a saúde no Brasil. Estamos ao lado do doutor Sérgio, ele é um dos 100 mais influentes do setor da saúde, na categoria filantropia. Como é receber esse reconhecimento, doutor Sérgio? Primeiro, uma grande responsabilidade, servir de referência nacional, mas é uma responsabilidade que eu atribuo ao trabalho da minha instituição de quase 95 anos na área da filantropia, o Hospital Sírio-Libanês. Bastante gratificante, né? E eu digo que é a certeza da gente estar fazendo a coisa certa e o caminho, né, também. A escolha do caminho ter sido bastante assertiva. É um ano adverso, é um ano que a gente precisou se reinventar e eu acho que eu consegui, de alguma maneira, contribuir para as instituições de saúde que estão aí com seus desafios gigantescos, especialmente na área de economia, finanças. Então, eu acho que, assim, essa é a melhor resposta de que nós conseguimos chegar num resultado que estava previsto, mesmo quando a gente ainda não tinha toda a certeza de como esse mercado ia se comportar. A Verônica é uma pessoa muito especial, ela lidera uma equipe de RH muito bacana na Taqueda, onde a gente tem um clima maravilhoso. Fomos premiados no Love Mondays como a empresa mais amada do Brasil e eu acho que isso tem um toque todo especial dela e de toda a equipe que trabalha junto.